DJ Chefinho E mais DJ Vitor Silva A vida, meu sócio Novinha, até safadinha Você tá querendo Novinha, até safadinha Novinha, até safadinha Você tá querendo Novinha, até safadinha Você tá querendo Você tá querendo Seu boca torce ela vai ser bom Você tá querendo 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 Duvida, não grita Não grita, tá? DJ Vitor Silva Apita, meu sócio Como tu tá querendo Duvida, não grita show Tchau, tchau Tchau